E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu várias mercadorias de origem estrangeira na noite desta segunda-feira na BR-381, na cidade de Perdões. De acordo com a polícia, o veículo seguia da cidade de São Paulo para Ipatinga, no Vale do Aço. Miguel Brás está de volta com as informações completas. É isso mesmo, Camila. De acordo com a PRF, ocorria uma operação, mais precisamente no trecho que corresponde ao quilômetro 679 da BR-381. O ônibus que transportava 26 pessoas foi parado nesta operação. Após fiscalização detalhada nas bagagens, os policiais apreenderam e localizaram grande quantidade de mercadorias de origem estrangeiras, mais precisamente eletrônicos e cosméticos, que estavam acondicionados em 12 volumes. De acordo com a PRF, isso pode configurar em crime de descaminho, ou seja, entrada e saída de mercadorias sem o pagamento dos tributos devidos no país, no caso no Brasil. Ainda de acordo com o órgão, um dos passageiros é dono de parte das mercadorias. Ele foi autuado, agora ele vai ter que se explicar para a polícia. Ainda de acordo com a PRF, a outra parte das mercadorias pertence à empresa que fazia o transporte. A ocorrência e todos os objetos foram encaminhados para a Receita Federal na cidade de Poços de Caldas. Como foi frisado, o ônibus saiu de São Paulo e seguia para Ipatinga, no Vale do Aço. Camila.